Boa tarde gente, muito boa tarde, estamos no ar, estamos aqui ao vivo no nosso portal itapuonline.com E desde já, muito obrigada pela sua audiência aí na internet, aí na sua casa, onde quer que você esteja Sei que você está aí, ó, brigadinho no nosso portal Começa agora o nada a ver, na verdade só o nome não tem nada a ver Porque tem muita coisa pra você conferir, tem matérias, tem vídeos engraçados, tem a sua participação, tem a sua interação O programa é pra você, Fernanda, a gente está agora aí com a gente no itapuonline.com Seja muito bem-vindo E pra começar, eu estive em Belo Horizonte E lá aconteceu o Axé Brasil, sabe aquele evento que tem vários artigos, né, participando E a nossa mamãe do ano, a Sheila Carvalho, que trabalha aqui com a gente na TV, tá com o Salvador E estava no ar, e eu que cumpriu os bastidores dessa grande festa, roda aí E a gente está aqui com a gente na TV, tá com a gente na TV, tá com a gente na TV